Bom dia, boa tarde, boa noite. Então agora a gente vai para a terceira parte da nossa segunda aula sobre o Google Classroom, mais especificamente na parte das atividades. Nos vídeos anteriores a gente viu como que cria atividade simples e como que corrige essas atividades. Agora a gente vai ver como é que elabora, aliás, como que usa o recurso um pouco mais complexo do Google Classroom para atividades, certo? Esse recurso é focado numa ferramenta da Google que se chama Google Forms, que é basicamente o formulário da Google, certo? Então vamos lá. Para você criar esse tipo de atividade, é só você clicar naquele botão de adicionar uma nova atividade, que a gente já viu na aula anterior, e hoje também, e aí ao invés de você clicar em atividade simples, você clica em atividade com teste. Ao fazer isso, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página você tem basicamente os mesmos elementos da atividade simples, só que agora aparece um formulário, a opção de você ir para um formulário, ou, como também é conhecido, um quiz. Você vai poder criar um quiz como uma atividade na sua disciplina. A principal vantagem desse quiz, desse tipo de atividade, é que ela tem uma correção praticamente automática. Se você for fazer só um quiz com perguntas que os alunos chamam de marcar, ou seja, com as perguntas que você seleciona a opção correta, então o próprio Forms, o próprio formulário da Google, ele já faz a correção para você automaticamente. Você define a pontuação que vai para cada questão, e ao terminar o aluno já vai ter acesso à nota, e você como professor já vai ter essa nota computada também, certo? Então vamos lá. Basicamente o início é o mesmo, você vai preencher o título da atividade, as instruções de resposta, vai definir quem é que vai poder ver, quem é que vai poder ter acesso a essa atividade, qual é a pontuação máxima, data de entrega, o tópico da disciplina, e pode definir a rubrica de novo. Só que no vídeo anterior a gente já definiu como, já definiu uma rubrica, então ao invés de fazer uma nova, por que a gente não reaproveita, né? Então vamos ver como que se reaproveita uma rubrica. Outra coisa é que você pode adicionar um outro material aqui nesse tipo de atividade. Então se você quiser colocar um arquivo, fazer por exemplo duas atividades em uma, coloca uma atividade simples aqui através de um arquivo e coloca o quiz junto da atividade, você pode fazer isso. ou se você quiser adicionar material de apoio para o aluno responder o quiz, como link para uma página, um link para um vídeo no YouTube, ou um link para uma pasta do Google Drive com todos os recursos da sua aula. Então isso aí fica a seu critério. Aqui a gente vê o quiz em branco, certo? Que chama de blank quiz. Então esse aqui é a atividade com teste, é o formulário da Google que vai permitir que a gente faça um tipo de atividade com correção automática, certo? Então aqui você vê o campo de texto que dá o título ao quiz, que vai ser o mesmo título que a gente vai colocar aqui no formulário, tá? Uma descrição. Aqui a primeira questão e as opções que você vai colocar para o aluno selecionar para responder essa questão. Aqui você tem outras opções. O quiz, você não precisa fazer só de multiplayer escolha, você pode fazer diversos tipos de quiz, e aí é só você clicar aqui para ver quais são os tipos de formulários que você pode fazer, tá? Aqui nesse ícone de chave de resposta, é onde você vai dizer, você professor vai dizer qual é a resposta certa para o seu quiz. Aqui você vai definir se essa pergunta é obrigatória ou não. Aqui do lado você vai adicionar novas respostas, e aqui você tem outras opções também. adicionar imagem, adicionar vídeo e etc. Então, é interessante o seguinte, aqui primeiro eu já preenchi os campos de texto, tá? Com o título do formulário, a descrição, a primeira pergunta e tal. E uma coisa que eu recomendo para você fazer, antes de começar a fazer o formulário em si, com as outras perguntas que você vai querer adicionar aqui, é você dar uma olhadinha aqui nas configurações do formulário. Por quê? Porque é aqui que você vai definir coisas importantes. Por exemplo, você vai definir se os e-mails vão ser coletados, ou seja, os e-mails dos alunos. Isso é interessante para que você tenha o controle de quem respondeu ou não as perguntas, tá? Você pode limitar a quantidade de respostas que o aluno pode dar, ou seja, se você quiser fazer com que um aluno só possa responder o quiz uma vez só, você define aqui, você pode definir se o aluno vai ter uma chance de editar o quiz depois que ele enviar para você, que eu não recomendo, mas aí é com você, e se o aluno vai poder ver os gráficos das respostas corretas e erradas que ele deu, tá? Então, isso aqui a gente define tudo, eu recomendo que você faça isso antes de elaborar o quiz para não ter a chance de você esquecer. Então, você abriu a página do quiz, vem aqui do formulário, vem aqui nas configurações, nessa engrenagemzinha aqui, do lado do olhinho aqui, e aí você clica para configurar isso aqui. Faz isso antes para ganhar tempo. Outra coisa que você tem acesso, então, aqui eu já defini minhas configurações, por exemplo, coletar o endereço de e-mail, para o aluno receber o recibo de respostas, sempre que ele responder, sem precisar solicitar, e limitar uma resposta, ou seja, o aluno só vai responder o quiz uma única vez, errar, errou, acertar, acertou. E não defini isso aqui porque eu não quis para esse teste, mas você como professor pode fazer isso. Outra coisa é com relação à apresentação do quiz. Então, para a plataforma mostrar o progresso do aluno, ou seja, mostrar uma barrinha para o aluno ter noção se já está na metade, se está perto de terminar, se ainda está no começo, embaralhar a ordem das perguntas, isso é interessante para os alunos não ficarem, ah, a resposta da primeira questão é A, B, C, e aí fica as respostas ficarem circulando entre os alunos, então você pode botar para a plataforma embaralhar essas questões, e também mostrar um link para enviar uma outra resposta, etc. E você pode definir uma mensagem de confirmação quando o aluno responder a pergunta que você vai colocar no formulário. Outra coisa é o teste, você pode criar um teste, esse teste é mais para você atribuir pontuações aos alunos, então o próprio Google Classroom vai organizar os alunos que mais acertaram, que mais erraram, e por aí vai. E você também pode liberar a nota após o envio, ou seja, o aluno respondeu o quiz, ele vai já ter acesso à nota dele, ou então, posteriormente, só depois que você fizer a revisão final. E aí é a seu critério também. As pessoas, você pode definir se eles vão ver as perguntas erradas, as respostas corretas, se vão ver os valores de quanto vale cada questão, isso aí a gente pode definir também. Então vamos voltar aqui, você configurou tudo aquilo, aí volta para o quiz. Então eu elaborei aqui minha pergunta, vendo se o aluno consegue responder essa questão, e aí eu vou colocar duas opções. Quando você clica sobre o texto das opções, ele vai dar a opção de você editar. E aí, eu coloquei aqui as duas opções de sim e não. Mas assim, você não precisa colocar só duas opções, você pode colocar quantas opções você quiser, dependendo do tipo de pergunta que você fizer. Certo? Inclusive, você pode colocar perguntas de diversos temas. Pode ser perguntas na área de cálculo, de matemática, geografia, física. É só você colocar aqui as perguntas, os dados que o aluno vai precisar para responder, e as respostas que ele vai ter que selecionar a correta. Depois que a gente fizer isso, depois que a gente fizer isso, a gente vem aqui em chave de resposta. Essa chave de resposta é onde eu, professor, vou definir qual é a resposta correta para minhas perguntas. Então aqui eu vou dizer, olha, a resposta que eu quero que o aluno dê é sim. Se ele clicar aqui vai ser correto, se não, está errado. E aqui eu vou definir a pontuação de cada pergunta. Aqui também eu posso adicionar um feedback, ou seja, um texto que vai aparecer para o aluno quando ele selecionar a opção que ele selecionar. Tipo, para o sim, por exemplo, e aí dizer o feedback. Olha, parabéns, você acertou, alguma coisa do tipo. E aí, uma vez que eu faço isso, clico aqui em concluído. Certo? E aí eu defini aqui para a resposta 10 pontos. E aqui o sim como resposta correta. E clique em concluído. Seleciono aqui que ela vai ser uma pergunta obrigatória, ou seja, o aluno não pode pular isso aqui. Se eu esquecer de definir isso aqui, o aluno vai poder enviar o formulário para nós, professor, para nós professores, sem responder todas as perguntas. E aí isso aí vai bagunçar a nossa avaliação, certo? A gente não quer isso, então seleciona aqui como obrigatório. E agora tem um detalhe. Se eu fosse criar esse formulário sem estar no Google Classroom, eu precisaria clicar no botão de enviar para que as pessoas que quisessem que respondessem esse formulário tivessem acesso a ele. Como a gente está no Classroom, eu não preciso fazer isso. Uma vez que eu termine essa elaboração, eu posso fechar a aba e voltar para a aba de atividades, onde está a atividade de formulário. E aí o Google Classroom vai atualizar isso aqui, certo? E o quiz que eu terminei na outra página vai estar pronto aqui. Você não precisa nem fechar lá, é só voltar para cá, que ele vai atualizar com o que eu fiz lá. Uma vez que eu tenha terminado o meu quiz, se eu quiser definir uma rubrica, eu posso definir, se não, é só criar atividade. Aqui na rubrica, como a gente já tem uma pronta, quando a gente clica nela, vai aparecer a opção de reutilizar uma rubrica que a gente já tem. E aí é só selecionar o que a gente quer. Ele vai dizer de onde vem essa rubrica. Se a gente quiser, a gente pode dar uma olhada nela. Mas eu sei que é da atividade anterior, tá? Então é só selecionar. Ele vai querer que eu confirme. E uma vez que eu confirme, a atividade vai estar pronta. Opa, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E a atividade vai estar pronta. Eu clico em criar atividade e a gente vem para essa próxima página. Então, o nosso quiz está pronto. Agora, só precisa do aluno acessar o quiz e responder. E a gente vai ver como é que é feita a correção. Tá? Então, não esquece de avaliar o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e sugestões e comentários nos comentários do vídeo. Tá? Lembrando que tem um vídeo específico sobre o formulário Google no curso de Google Drive que tem aqui no canal do IFPB de solidariedade também com o professor Alan. Então, isso é só um pedaço do que o Google Formulário pode fazer. Você tem diversas outras opções. Então, vai lá no vídeo sobre o Google Formulário especificamente para você ter mais ideias de como fazer atividades utilizando ele. Tá? Por hoje é só e tchau. Tchau.